Entenda bem comigo, ah, mas se você esperar, tudo bem, eu vou colocar todos os pontos pós e contra de todas as formas, tá? Porque nós temos casos de pessoas que estão vendendo para o C6 Bank, e aí nós temos que entender por que essas pessoas estão vendendo para o C6 Bank as milhas, se existem outras possibilidades, né? Então vamos lá! Você já fez transferência de cashback do C6 Bank? Aí você pega lá 14%, sim, eu fiz o cashback pelo Internacional, Platinum 11%, o Black 16%, 40% das pessoas que responderam fizeram transferência do C6 Bank, dos pontos para cashback, 60% nunca transferiu nada, tá? Mas você observa o que eu falei para o pessoal do grupo, tem pessoas que acabam trocando os pontos átomos por cashback, tem pessoas que estão fazendo isso, né? Qual o motivo? Tem pessoas que não querem se estressar de passar documentos para poder vender milhas, não querem ter aquele estresse de esperar uma campanha para transferir os pontos, fazer por dois, todo um malabarismo para poder chegar à conclusão daqueles pontos e tal. E aí o pessoal faz o quê? O C6 Bank, de vez em quando, lança uma promoção aí dos pontos átomos, né? E quem tem pontos átomos pode vender por cashback, ou seja, dinheiro na conta corrente. Neste caso aqui, só para que vocês entendam, o C6 Bank, ele está oferecendo, esses 9 mil pontos átomos, ele está oferecendo por R$254,39. Para que você saiba quanto que está custando o milheiro, você vai pegar a calculadora aqui, ó, e vai somar. Então, vamos lá. Ele está custando R$254,39, dividido por 9.085 pontos. 9.085 pontos. Está custando R$28,00 o milheiro, ou R$0,02,8 a cada milha, cada centavo de milha, né? Então, é um preço bom para vender? É um preço bom. No entanto, existem alguns problemas. Existem alguns problemas, tá? R$28,00 o milheiro, eu estou vendendo de uma forma que eu ganhei as milhas, eu não comprei as milhas, Acaba sendo uma vantagem para esse pessoal que eu acabei de mencionar aqui, 40% que não faz essas operações que nós fazemos, né? Pois bem, R$28,00 a cada mil milhas. Aí ele está te pagando, no caso, para esse cliente aqui, 9 mil milhas por R$254,00. É um preço bom? É um preço bom. Só que, esses 9.085 pontos, se eu transferisse ele para um programa parceiro, da Livelo, da Latam, da Azul, da Smiles, com uma promoção de dobra, eu teria mais vantagem naquele quesito, né? Por exemplo, se eu puder transferir esses pontos para uma promoção, como agora, da Smiles, transfira os pontos Livelo, C6 Bank e tal, para a Smiles, você ganha 70% de bônus. 70% de bônus, de 9.085, eu sendo cliente, pelo menos do nível 1 da Smiles, 9.085 vezes 70%, daria mais 6.350 de milhas. Mais 9.085, eu teria 15.000 milhas. Se o C6 Bank me desse essa possibilidade de eu dobrar os pontos aqui com eles, ou 70%, lógico que seria o ideal, mas não existe essa possibilidade. Então, a única possibilidade seria o quê? Eu transferir isso para algum parceiro, Livelo, Latam, Azul e mais. Neste caso, se eu pegar em consideração uma simulação que eu fiz hoje, da Hot Milhas, que a Hot Milhas está comprando as milhas por, eles estão comprando por 348 dividido por 20, eles estão comprando por 17,40. O milheiro, 17,40. Muito ruim. Péssimo. Péssimo. Mas vamos fazer aquela continha, né? Que eu tenho direito aí. 15.000 milhas, tá? Eles estão pagando 17,40 por 15. Então, 17,40 vezes 15, daria R$ 261,00 se eu fosse vender para Smiles. No caso, transferir para Smiles e vender. Só que, neste caso, eu teria dois meses para receber. Aqui no C6 Bank, eu estou recebendo... Deixa eu ver aqui. No C6 Bank, eu estou recebendo... R$ 254,00. Então, neste caso, dessa estratégia de hoje, é um péssimo negócio. Quem vendeu para a C6 Bank, fez um bom negócio. Vocês estão conseguindo me entender o raciocínio? Vocês estão entendendo o raciocínio? Então, vamos lá. Entenda bem comigo. Ah, mas se você esperar, tudo bem. Eu vou colocar todos os pontos pós e contra de todas as formas. Porque nós temos casos de pessoas que estão vendendo para o C6 Bank. E aí, nós temos que entender por que essas pessoas estão vendendo para o C6 Bank as milhas, se existem outras possibilidades. Então, vamos lá. No C6 Bank, eles estão pagando R$ 28,00 o milheiro. E esse dinheiro praticamente cai de hoje para amanhã, dois dias no máximo. Nessa condição aqui, quem fez isso, fez uma boa venda. Se eu fosse pegar de exemplo hoje, transferindo para a Smiles e vendendo para a Hot Millers, esperar dois meses para receber, eu receberia menos que tivesse feito isso com o C6 Bank. Então, quem fez isso hoje, nessas condições, fez muito bem. Que a única promoção que nós temos hoje rolando aí, boa, é da Smiles. Você transfere para a Smiles, 70% vem para você. Vem um bônus para você de 70% para você comprar milhas a R$ 21,00. Então, essa é a promoção que está rolando. Agora, se eu tenho paciência, eu espero uma promoção onde transfira os pontos do C6 Bank para Latam, para Azul, para Smiles, para Livelo e ganhe o dobro de pontos. Aí, neste caso, se eu conseguisse vender a R$ 23,00, R$ 26,00 essas milhas, seria melhor do que fazer isso com o C6 Bank. Vamos ver de novo? Vamos lá. Para mostrar para vocês. R$ 9.085,00 por 2,00, daria R$ 18.170,00. R$ 18.170,00 vezes R$ 23,00, eu pegaria R$ 417,00. Ou R$ 23,00 vezes R$ 17,00. Daria, desculpa, R$ 391,00. Se fosse uma promoção de 80%, então, R$ 9,85,00 vezes R$ 80,00, daria R$ 7,200,00. R$ 9,85,00, mais R$ 9,85,00, R$ 16,00. Então, R$ 23,00 vezes R$ 16,00, daria R$ 368,00. Seria uma promoção boa também. Ou, eu poderia pegar esses pontos que eu dobrei e viajar. Que é o que eu falo para vocês sempre. Ou, você pegaria esse dinheiro, no caso do C6 Bank, esse valor que está aqui mostrando para vocês, esses R$ 254,00. você aplica, ou no C6 mesmo, em algum CDB, LCI, LCA, ou em uma renda variável que você encontrou ali, em umas ações, no Home Broker do C6 Bank. Ou, tira esse dinheiro daqui e taca em uma corretora que você gosta, que tem um fundo de rendimento melhor. NOS lee 20,00, R$ 6,00, R$ 6,00, R$ 1,00, R$ 6,00 or R$ 1,00, R$ 1,00, R$ 1,00, R$ 1.00, R$ 3,00 , R$ 1,00, R$ 3,00, R$ 15,11, R$ 6,000, R$ 8,00. Obrigado,